Música Voltamos ao vivo com Cidadania e também ao vivo nós vamos até o centro de Porto Alegre na Feira do Livro onde está a repórter Jocélia Bortoli. Boa noite Jocélia. Lena, boa noite a você que nos acompanha. Olha só, 100 mil pessoas já passaram aqui pela Feira do Livro e sempre tem alguém aproveitando para comprar um livro. E neste momento no Centro Cultural CE Érico Veríssimo está acontecendo a oficina Fugindo do Clichê, ministrada por Cíntia Moscovis. E Lena, lembrando que a feira vai das 9 da manhã às 9 da noite e na quinta-feira o Cidadania vai transmitir ao vivo o programa aqui da Praça da Alfândega. Jocélia Bortoli de frente da casa da TVE e FM Cultura em uma parceria com o Conselho do Desenvolvimento Econômico Social do Rio Grande do Sul. Ok, obrigada então Jocélia, que daqui a pouco vai estar no Jornal da TVE, da segunda edição do Jornal da TVE de novo com mais informações lá da Feira do Livro. E ela mesmo falou, na quinta-feira nós estaremos lá ao vivo falando sobre consumo consciente. E hoje nós estamos aqui falando sobre uma experiência pedagógica no mínimo curiosa e que tem dado muito o que falar, é a Caixa de Perguntas, que é um livro que está sendo lançado, que vai ser lançado na Feira do Livro. Nós estamos recebendo o seu idealizador, professor de filosofia, mestre em educação pela URGS, cronista, blogueiro, como eu já falei, professor de adolescência, Helenilton Neukamp. Bom, professor, retomando um pouco, como então a Caixinha de Perguntas se tornou um livro? Como é que foi possível? O livro... Não é o teu primeiro livro, né? Não, não é o primeiro livro. Porque eu tenho já um outro livro. Sim, é o terceiro. Eu tenho um livro sobre o Nietzsche, que é o meu mestrado em educação na URGS. E que também foi um livro que teve uma repercussão boa dentro da academia e fora, até. Vendeu bastante. Bacana. E tem um livrinho que é Anco e Ruth, é um livrinho quanto à história de um licor, que é vendido lá na Serra, né? Que é uma história, um romance, um mini romance. E como é que o livro da Caixinha surgiu? Eu ia nos lugares, eu fui em universidades, em escolas, em encontros de educação, apresentar a ideia da Caixinha. E, em geral, as pessoas me diziam, por que não faz um livro sobre isso, né? Faz um livro, seria legal. Aqui, eu vou mostrar. E as pessoas, muitas me conhecem pelo que eu escrevo na internet e tal. Eu escrevi em jornal, sobre o povo também. E essa ideia sempre, ah, faz um livro, faz um livro. Eu fui reunindo textos, fui contando a experiência e a Caixinha foi tomando a forma de livro, né? E aí, de lá pra cá, o meu dilema nos últimos dois anos, dois anos e meio, era encontrar alguém que entendesse da questão visual. Eu tive muita sorte de encontrar essa pessoa. Como alguém, como é que se trabalhar essas perguntas que chegam, né? Para os telespectadores lerem a Caixinha. É, a Caixinha. A Caixinha, eu coloco ela na minha mesa. Pode deixar aqui que ele mostra ali pra ti. Todas as aulas. Os alunos colocam perguntas. Não precisa pedir pra colocar. Vai lá, coloca. Mais ou menos uma vez por mês, eu abro a Caixinha. Só eu leio as perguntas. E ela fica ali, né? Ela fica na minha mesa, parada, né? Ninguém toca, eu morro de ciúmes dela, que ela é muito frágil, né? E uma vez por mês, mais ou menos, eu abro a Caixinha. Só eu leio as perguntas, digito e volto pras aulas. Então, parte das aulas é... Elas não são abertas na aula, não é um trabalho que tu tem? Não, não são abertas pra preservar os tímidos, né? Certo. Que são... O início do trabalho foi em relação aos tímidos. Então, como é que isso chega a virar livro? A minha... Tá, o livro tava escrito já há uns dois anos. Depois houve algumas mudanças e tal. Ele tinha 300 páginas, ele... O final ficou 150, né? E a questão é como pegar essas perguntas da Caixinha, essa imagem da Caixinha, que chama atenção, as pessoas gostam bastante, né? Como transformar isso numa linguagem de livro e que se tornasse uma coisa atraente, bonita, né? E eu tive a sorte, esse ano, de conhecer a Clô Barcela, de conhecer pessoalmente. Sim, da Libretos. Que é da Libretos. O projeto gráfico é dela, né? É sempre maravilhoso. Ela faz um trabalho espetacular, né? Então, eu tive muita sorte de ter essa acolhida dela, de aceitar publicar e aceitar fazer o projeto gráfico. Então, o livro ficou muito bonito. Aqui algumas perguntas, né? Que se pode começar até pelas perguntas, se quiser. Eu digo pras pessoas. O livro tem duas partes. O trabalho com as perguntas e depois uma tentativa de resposta sobre elas. A primeira parte, eu apresento o trabalho da Caixinha, como aconteceu, dou exemplos, né? Na segunda parte são perguntas, tem centenas de perguntas. E a terceira parte são textos meus que tratam de perguntas. Esses desenhos são... Esses desenhos são os desenhos que os alunos colocam dentro da caixinha. Assim, tem centenas de desenhos também. E a Clô colocou alguns, né? Poderia ter um livro só de desenhos. Assim, eu tenho... Sim, tem um... Eu ganho muito desenho de presente. Muito desenho que debocha de mim também, né? Eu vi, eu vi aqui. Eu acho muito engraçado, não vejo nenhum problema. Eu sou gordo, sou magro, sou feio, sou bonito. É difícil, mas em geral eles me retratam assim, muito engraçado. Orelhas grandes ou nariz grande e tal, né? E um deboche, né? Vestido de palhaço. Eu não vejo isso... É no videogame, né? Com o personagem de videogame. Não vejo isso como desrespeito. Eu acho que a autoridade, ela é uma conquista, não é imposta. Os alunos me respeitam bastante, né? E respeitam exatamente porque eu respeito a opinião deles, né? Porque é uma conquista que se faz com as pessoas, né? Não adianta chegar numa sala de aula e baixar discurso, né? Quando tem um erro de português, assim, quando um erro... Como é que vocês resolvem? Você não é professor de português. Não. Mas, assim, quando tem esse erro, também ajuda num momento pedagógico, digamos assim? Ajuda, ajuda. Os erros, eu leio a pergunta como ela aparece na caixinha, né? Então, tá lá escrito, ah, eu não vou lembrar agora. Aqui tem um... Não, é que eu leio porque aqui tem um que chama assim, porque os jovens, né? Não jovens. Porque os jovens, às vezes, sofrem de depressão. Aí ele trocou a letra, né? Depressão, ele ou ela. E, às vezes, se madam, né? Vamos usar o exemplo. Porque os jovens sofrem. Eu leio, depois leio corretamente, né? Coloco no quadro, a escrita equivocada, a escrita correta. Trabalho, às vezes, reclamam. Ah, o senhor não é professor de português, não reclamam? Eu imagino, eu imagino. Não, gente, português é a nossa língua, né? Nós falamos errado. Se vocês perceberem no vídeo, eu faço perguntas, às vezes, com erros de português, né? Mas é até consciente, até para não criar uma distância muito complicada, né? Tem que tomar esse cuidado também. Mas os erros são corrigidos e são discutidos em grupo, os erros de ortografia. Pois é. E a expectativa deles em relação à resposta, ao retorno da caixinha, também é discutida? Como é que isso? A expectativa, ela é tão grande que eu recebo alunos de... Eu sou professor de C20 e C30, seria a sétima e a oitava. E a escola tem todo o ensino fundamental, a escola Dolores, onde eu trabalho. Eu recebo alunos de quinta série, que seria a correspondente à B30, na minha porta pedindo para assistir a aula. Ai, que amor. Você é mais querida, né? Eu tenho que dizer não quase sempre, porque senão eu vou estar atrapalhando o trabalho de outras pessoas, né? De outros colegas. E hoje mesmo, né, eu tive uma aula que um aluno de uma turma, de outra turma, veio pedir para assistir a aula. E certamente é a caixinha que chama a atenção, né? A caixinha é o... Mas a expectativa deles nesse momento do retorno da resposta ou do debate, como é que tu lidas com isso e como é que eles até lidam, né? Eles lidam muitas vezes através da queixa, né, de que eu não li naquele dia, né? Hoje, por exemplo, eu passei um filme, né, e vários reclamaram, né? Ah, porque esse filme, né, a gente está esperando a caixinha e tal, né? Fim do ano, não vai dar tempo de soroletar todas as perguntas e tal, né? É uma expectativa muito grande de ouvir as perguntas, quem fez pergunta e quem não fez também. Tem pessoas que nunca fazem perguntas e adoram a caixinha. Mas eu percebo que a coisa funciona bem, por isso também, né? Alunos que não são meus me procuram para assistir a aula. Eu pensei, professora, aí eu pergunto assim, o que é necessário para que um outro colega, assim, o que tem que ter para poder se colocar ali, da tua experiência diante disso, né? Te responder um pouco aquelas perguntas lá anteriores, o professor que tu não queria ser, né? E ao mesmo tempo, né, o que que um outro professor jovem que gostaria de estar ali nesse lugar, né? O que que é necessário, assim? Além da coragem, da ousadia, que eu não sei, mas... É necessário, em primeiro lugar, gostar do que faz, gostar de ser professor, gostar das pessoas. Quem não gosta de pessoas não deveria ser professor, né? Tem que gostar de trabalhar com as pessoas, ter abertura para o novo e gostar de aprender. Porque quem mais aprende com a caixinha de perguntas é o professor. Eu digo para eles, né, eles, ah, o senhor sabe tudo. Não, 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 quem aprende é o professor, né? Porque vem muitas questões, né, que tu nunca ouviu falar, né? Esse ano um tema foi automutilação. Então eu descobri que tem vários alunos e alunas minhas que se automutilam, que se cortam. Para mim isso é uma coisa nova, né? Eu não tinha noção de que isso acontecia. E através da caixinha é um tema que surgiu e que eu não sabia, né? E de certa forma preencher um pouco aquela tua angústia, aqueles questionamentos lá do começo. E as pessoas procuram depois, mostram o corpo. Bom, mas a caixinha de perguntas está aqui, é domingo às 3 da tarde? Domingo às 3 da tarde, na Feira do Livro. Lá no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro, a partir das 3 da tarde. Quem quiser ir lá conversar mais com o professor Elenilton, tudo aqui. Se todas as pessoas se confirmarem na internet, comparecerem, vai ser um grande evento. Olha, vai entrar no recorde, tem que ser para muitas horas de autógrafos. Preparado já, uma caixinha do lado. Uma caixinha, não toquem, por favor, morro de ciúmes dela, não toquem na caixinha. Mas ela vai estar lá, até para as pessoas matarem a curiosidade de ver a caixinha. Está certo. Muito obrigada pela vinda aqui, parabéns pelo trabalho que a caixinha se multiplique aí por outras cidades também, com outros professores com esse teu exemplo. Tomado, obrigado. Obrigada mais uma vez e sucesso lá na Feira. E o Cidadania fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite e até amanhã. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite e se inscreve no canal. Agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite 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 e lhe desejamos uma boa noite.